Oi gente! Hoje eu vou ensinar como fazer esta flâmula. O passo a passo completo dela. Desde a escolha do tecido, como fazer esse acabamento, como conseguir madeirinhas, como pintar, como decalcar sem manchar com carbono. Então vamos ver qual material a gente precisa para produzir esse tipo de flâmula. Nós vamos precisar de uma lona. Eu gosto muito de trabalhar com essa lonazinha, acho que ela é chamada de lonita, uma lona que ela não é tão encorpada. Vamos precisar de um molde. Vou deixar o molde aí embaixo para você baixar e imprimir, para você cortar. De preferência que você tenha uma tesoura de picotar, mas se você não tiver, você corta com a tesoura comum. Vamos precisar de tinta para tecido ou canetinhas para tecido, tá? Essa caneta é própria para pintar em tecido. Se você for usar tinta, você vai precisar de um pincel. O detalhe é que pincel para tecido, normalmente ele tem esse cabo amarelo, porque ele é um pincel mais firme, mais durinho. Um pincel comprido e fino. Esse aqui, quando eu comprei, ele não era tão fininho e eu dei uma parada aqui aqui nas pontas, para ele ficar mais fino. Vamos precisar de lápis, de cordão, qualquer tipo de cordão, um mais grosso e um mais fininho. E vamos precisar de uma madeirinha. Se você não tiver essa madeirinha, você pode usar palito de churrasco. Mas eu vou dar a dica de como você conseguir essa madeira. Qualquer arvorezinha que você achar, você quebra aqueles galhos mais finos, coloca para secar, depois você raspa com uma faca aquela partezinha da madeira mesmo. Dá uma lixadinha e corta no tamanho que você acha que vai ficar bom para a sua flâmula. E você consegue fácil, qualquer árvore, em qualquer lugar, no mato, você consegue esse tipo de madeirinha. Ou, se você preferir, mais fácil, você pode usar palito de churrasco, mas ele não fica tão charmoso como a madeira. E você vai precisar de coisas escritas. Se você tiver facilidade em escrever à mão livre, você pode escrever à mão livre. Mas, se você não tiver dificuldade, vou te ensinar como eu faço. Eu imprimo num papel, eu imprimo num papel e uso uma espécie de caixa de luz, tá? Que pode ser, se você não tiver a caixa, você pode pegar só um vidro qualquer. E aí, eu vou te ensinar como é que a gente vai decalcar. Então, vamos lá para o passo a passo. Faça o molde num papel mais durinho. Esse aqui eu fiz em um papel craftzinho. Aí, você risca. Risca na lona. Depois de riscado, se você tiver tesoura de picotar, você corta com a tesoura de picotar. Se não tiver, você corta com a tesoura comum. Depois de cortado, olha qual é o lado direito ou esquerdo. Esse é o esquerdo. E a gente vai fazer o acabamento. Com cola de silicone. Eu esqueci de falar dela no material. Essa cola de silicone, ela é a melhor. Ela é da Tecbond. E você vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui na beiradinha. Você vai colocar aqui na beiradinha a cola. Bem facinho de fazer isso. Você pode usar também cola quente. Só que a cola de silicone, ela tem a praticidade de você não ter aquela pressa de usar antes que ela seque. Então, você pode passar cola de silicone em toda a extensão. E depois, você vai dobrar. Para fazer um acabamento bonitinho. Espera ela secar um pouquinho, que ela fica no ponto de virar. Vira um lado. Vira outro. Vira o outro. Vira a pontinha e vira a outra pontinha. Aqui, nessa ponta, eu gosto de fazer assim. Deixo essa ponta assim, ó. Aperto. Aí, venho com a tesoura e corto o excesso. Que ele fica bem acabadinho. Aqui, nesse outro, a gente corta o excesso também. E aqui, nesse outro, corta o excesso também. Vou ensinar agora como eu faço esse decalque. Eu uso uma caixinha, ó. Uma caixa com uma tampa de vidro. Mas, se você não tiver a caixa, você pega um vidro. Coloca um apoio de um lado, um apoio do outro. Pra você ter uma área livre aqui embaixo. E você vai colocar uma lâmpada embaixo. Você vai colocar uma lâmpada embaixo. Vai ligar essa lâmpada, claro. Vai pegar uma folha que você imprimiu. Você vai colocar aqui na luz. E vai colocar a flâmula por cima. Posiciona direitinho onde você quer. E aí, você vai decalcar. Com lápis, de preferência. Porque com lápis, você pode pintar de qualquer cor. E aí, você vai colocar a flâmula. 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 Aí você decalcou sem manchar o tecido Porque se você for usar carbono aqui Você pode correr o risco de manchar o tecido E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pintar Para pintar Vou forrar a mesa Para evitar de sujar E vou mostrar para vocês as duas opções É caneta ou tinta A caneta Eu não gosto muito, tá? Porque ela faz um traço mais grosso Pelo menos essa que eu comprei Ela faz um traço mais grosso Então quando é uma fonte bem fininha Como esse aqui cada dia Não consegue um bom efeito Mas para fontes mais cheias Ela é perfeita Porque ela pinta bem direitinho E o importante da lona É que você pode caprichar na tinta E ela não passa para trás Para ficar manchado Eu gosto muito mais de trabalhar Com tinta de tecido Com tinta de tecido E o pincel adequado Você pode fazer qualquer tipo Então vamos colocar um pouquinho De tinta aqui Um pouquinho de tinta Primeiro eu gosto de dar uma encharcada No pincel Para ele ficar bem uniforme Tira o excesso Para deixar ele bem firmezinho Pronto Agora eu vou começar a pintar Pintar em tecido É só você ir passando o pincel Em pequenas áreas E tudo vai ser prática Quanto mais você praticar Melhor Eu gosto de ir virando a peça Para poder ajustar bem as bordinhas Muitas pedidinhas Muitas pedidinhas Quanto mais fino For o pincel Melhor Acabamento Você vai ter Então vamos lá Pinta Já fiz o celebre E agora vamos fazer a parte mais fininha A parte mais fininha no início Pode ser um pouquinho mais difícil Mas com o tempo Você vai pegando o jeito Meu pincel mesmo Ele já está meio grossinho Então não dá para fazer aquela linha muito fina Mas o segredo é Encharcar bem a ponta E tocar de leve E escrevendo como se você estivesse mesmo com o lápis E escrevendo não E pintando como se você estivesse escrevendo Encharca a ponta do pincel E toca de leve E vai fazendo o formato E vai fazer a ponta do pincel 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 Tchau, tchau. Tchau. E eu gosto sempre de misturar cores. Como a gente tem um detalhezinho aqui, eu vou fazer o detalhezinho com a caneta, ó. Porque é uma coisa mais grossinha e a gente tem controle melhor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tiro assim, coloco aqui. Tiro assim, coloco aqui. Tiro assim, coloco aqui. Dois lados prontos, aí o que é que eu faço? Eu vou dar um ponto de cola aqui embaixo, ó, nos dois lados, pra segurar isso. Coloco um ponto de cola aqui. E coloco um ponto de cola aqui. E aí, ó, puxo. E puxo pra cá. Pronto. Porque ele fica coladinho. E ó. Serve pra você dar de presente, serve pra você vender, serve pra você decorar sua casa, serve pra uma infinidade de coisas. E se você assistiu o vídeo aqui pelo YouTube, aí embaixo no box de informação tem um link criatividadesemroteiro.com.br. Você pode ir lá, faz um pequeno cadastro e você vai ter acesso às artes com várias frases pra você fazer flâmula. E também ao molde. É isso, então. Beijo, gente. Tchau.